E aí gente, tudo certinho? Na verdade tudo certinho? Não, tá pegando fogo aqui no recinto dos bisões! Vem helicóptero! Onde estão os nossos bombeiros? Tava aqui, ó, é muito lugar. Cadê os helicópteros daqui? Já estão em ação? Meu Deus, não deixa esses animais morrer! Ai gente, mais um vídeo pra vocês aqui de Cities Skylines aqui na nossa Halldere, ó, e lá tá vindo ele apagar o fogo. É isso aí, vamos lá! Vamos acabar com esse fogo aqui que a gente não quer crueldade animal! Nenhum bicho aqui tem que morrer! Eu quero ver isso aqui apagado em breve, foi! Ufa! Pronto! Agora a gente começa com calma. Vamos começar de novo! E aí gente, tudo certinho? Pois é, você deve estar se perguntando. Mas Junior, tu disse que não ia ter vídeo hoje! Então, na verdade não era pra ter. Eu não vou mexer nisso aqui agora, porque isso aqui sim vai me tomar muito tempo. Eu consegui uma folguinha e eu não queria deixar você sem vídeo, porque eu sei que vocês gostam dessa série, eu gosto de jogar essa série. Então, vamos já deixar aquele like agora? Vamos apoiar a série? Tá chegando o canal não é inscrito? Vamos se inscrever? Aproveita e ativa o sininho também! Aqui, o nosso novo bairro já tá todo ele, como a gente preencheu no episódio passado. Eu dei umas ajeitadas aqui em questão de alibonização. Estamos aqui com 97.200. Eu acho que nesse episódio a gente consegue chegar nos 100.000, porque vai ter bastante trabalho pra gente fazer. O que eu quero fazer, então? Nós estamos com um problema de transporte. Se nós olharmos aqui... Olha só! Isso aqui é um inferno! Isso aqui é um inferno! Vamos dar uma olhadinha aqui? Como a gente tá com... Não, trânsito. Trânsito tá bom, tá ótimo! Mas transporte público, visão geral das linhas... Essa é a nossa linha. Metrô, bairro Novo 2, que eu não nomeei ainda a linha totalmente, mas olha aqui. 500 pessoas, 700 pessoas, mais um monte de pessoas. Aqui não tem tantas pessoas, mas aqui tem. Então nós temos aqui, arredondando aí, 1.300 pessoas esperando ônibus. E eu já tenho 20 ônibus nessa linha. E existe uma segunda linha aqui também. Que é essa aqui, financeira, o Novo. E se nós olharmos aqui, aparentemente, tá mais ou menos... Aqui tem 108, 170, 180, então bota aqui mais 500 pessoas paradas. É muita gente. É muita gente. Então, nós vamos tentar resolver esse problema no episódio de hoje. E eu acho que a gente é capaz de conseguir. Fazendo o quê? Um meio de transporte que eu ainda não utilizei nessa série. Que é o nosso monotrilho. Amado por uns, odiado por outros. Mas tudo bem. Eu acho que se nós fizermos um monotrilho nessa avenida principal, passa por cima da ponte, entra no distrito financeiro, vira aqui, ou não, ou vira aqui, ou vem pelo lado aqui no distrito financeiro, vem até aqui, para do lado desse metrô aqui, pega o pessoal daqui. Pode vir até o aeroporto, e do aeroporto ele volta fazendo o sentido contrário. Eu acho que a gente pode tentar resolver. Olha que legal o pessoal jogando tênis e basquete aqui em cima do prédio. Que chique, hein? Que chique! Então, vamos tentar fazer isso? Vou dar uma pausa aqui. Porque mexer com o monotrilho é um pouquinho chato, porque a gente vai ter que quebrar as estradas. A estação de monotrilho, eu posso colocar a lateral, porque eu vou ter que quebrar tudo que está aqui, ou eu posso colocar ela no meio da estrada. Só que, eu vou ter que tirar essa estrada, porque eu estou com a narquinha ligada. Olha, ele não me permite. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos destruir essa avenida daqui. Tira daqui, peraí, peraí. Para aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou quebrar essa rua. Sinto muito. Calma, calma, paciência. Logo, logo a gente vai resolver isso. Eu tenho que cuidar aqui com as minhas zonas, que muitas vezes tem que acabar removendo a zona. Por enquanto, aqui está de boa. Vamos aqui nas estradas. Eu vou fazer. Eu sei que, se não me engano, existe uma estrada com monotrilho, né? Faz tanto tempo que eu não mexo com monotrilho. Mas tem. Com monotrilho e tram in the center. Não. Eu queria com ciclovia. Mas quatro lados da skate e tram in the center. Não é essa aqui. Vamos fazer um pedacinho aqui só para a gente ver. Puxa cinco aqui. Eu tenho bonde, que não é o caso daqui. Bem que aquele verde do bonde podia ser ciclovia, né? Não é. Tanto não nos serve. Vamos alterar para essa aqui. Colocamos isso aqui. E depois eu arrumo tudo certinho. Vamos colocar a nossa estação aqui. Não. Calma. Calma. Botei no botão errado. Esse é o problema. Vou perder meus prédios. Eu quero resolver isso aqui. Calma aí. Vamos botar a primeira na linha certa. Eu acho que é aqui. E aí a gente continua puxando isso aqui para cá. Forçou uma ponte aqui. Ai, 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 jogo. Só tu mesmo. A gente vem para cá. Atualiza. Isso aqui. Baixa esse trecho. Porque é bem na subidinha, né? E a gente tem aqui a nossa estação de monotrilho. Então vamos arrumar isso aqui. Já que perdemos alguns prédios que não era para ter perdido. Não precisa perder mais, né? Ó. Temos aqui o monotrilho. Então vamos pensar. Uma estação ali. Uma estação aqui no distrito financeiro. Será que se eu quebrar só um pedaço assim eu consigo colocar? Ah, não. Tem que quebrar um pouquinho mais. Tudo bem. A gente quebra dois pedaços. Depois eu ajeito isso aqui tudo. Coloca um aqui. Coloca um aqui. Para pegar esse pedaço aqui também. Vai vir para cá. Ele podia fazer um círculo aqui, né? A gente podia fazer uma segunda linha de monotrilho. Passando por fora. Interessante. Tá. Vamos fazer a primeira principal. Vai entrar aqui. Tira isso aqui. Vai parar aqui. Tira isso aqui. E eu vou começar desse jeito. Depois eu penso na segunda linha. Então vem aqui para as estações. A gente tem que virar isso aqui para encaixar bem certinho. Aí já encaixa mais ou menos. Bota uma aqui. Vamos ajustar. Aqui. E vamos colocar... E vamos colocar... Aqui. Pronto. Aí agora a gente vai... Completar com isso aqui. Eu vou puxar para o aeroporto. Eu vou puxar para o aeroporto. Porque ele para bem aqui na frente do hotel também. Eu acho que vai ser bem interessante. Então... Já estamos pegando a prática aqui. Estou vendo para cá. E aqui eu vou deixar a estrada normal. Vamos rodar uma linha primeiro. Depois a gente roda a segunda. Aí nós vamos entrar de novo no monotrilho. Vamos atualizar todas essas outras estradas. Para monotrilho. Para poder ligar isso aqui tudo. Já liga direto. Eu só não queria perder comércio. Se eu tiver com... Eu não tenho anarquia. Quando eu ligar aqui. Ele mantém. Ótimo. Beleza. Não vamos perder o que a gente já fez. O problema de nós usar anarquia às vezes. É de... A gente bagunçar um pouquinho. O que a gente já fez. Mas tudo bem. Você resolve. Vamos fazer aqui o trilho. Do monotrilho. Passando por cima do viaduto. Ligamos aqui. Então... Vem para cá. Aqui não tem. Eu tenho que fazer a estação daqui ainda. Que eu não fiz. Aqui é o problema do ônibus. Que logo, logo se resolve. Vamos colocar... Opa. Não é isso. É tu. Vamos virar aqui. Lado de cá. Vamos colocar o lado de cá. Queria botar no centro. Vamos lá para o lado de cá. Pronto. E aí... Aqui... A gente... Finaliza. Ó... Perdi um pouquinho aqui. Vamos conferir todas as zonas. Aqui... É... Escritório. Aqui é escritório. Aqui é escola. Aqui... Eu não tenho nem ideia do que que seja. Supermercado ecológico. Tá. Causa orgânica. Então aqui vai ser... Comércio. Então... Comércio aqui do lado da praça. Aqui é o próprio... Prédio único. Nós não perdemos. Aqui é escola. Tá de boa. Aqui a gente perdeu todo esse quarteirão. Se eu tirar da pausa... Isso aqui desaparece. Então é sempre bom a gente dar uma conferida antes. Ó... Aqui também bagunçou tudo. Bota isso aqui pra cá. Tira esse aqui e aqui. Caso ele queira expandir futuramente. Pode botar isso aqui também tudo. Tá. Aqui é prédio... Prédio único colocado pela área do aeroporto. E eu acho que mais ou menos tá. Linha de monotrilho tá inserida. Vamos tirar da pausa. E ver se isso aqui vai arrumar as paradas de ônibus. Ele vai dar ainda sem ligação. Como eu tirei a estrada. Ele deixa incompleta a linha. Então a gente vai ter que provavelmente... Refazer isso aí. Então aqui... Deixa eu tentar pegar isso aqui. Aqui eu arrumei. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa aqui. Ó... Se eu mexer aqui eu já arrumo. Eu jogo pra cá. E depois aqui eu devolvo. Ela. Não devolvo? Ah... Não permite ter porque tem um espaço ali. Tudo bem. Vamos botar isso aqui então do lado de cá. Que é mais fácil. Aqui arrumou. Aqui arrumou. Ah... Podemos botar uma parada aqui perto dessa linha também. Podemos botar uma parada da roxa. Aqui perto do monotrilho também. Do lado de cá. Aqui já tem um. Beleza. E eu acho que mais ou menos é isso, gente. Espero que a minha ideia aqui funcione. Então peraí. Vamos lá. Monotrilho. Vamos criar então a nossa primeira linha de monotrilho. Ele vai começar aqui. Vai parar aqui. Vai parar aqui. Vai seguir. Vai parar aqui. Vai parar aqui pertinho do metrô. E aí vai finalizar aqui. E aí depois ele vai voltar pelo mesmo caminho. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis. Pronto. Fechamos. Selecionar veículo. Só tem monotrilho. Então vamos botar aqui mais ou menos... Vamos começar com quatro. Eu quero botar cinco. Eu vou botar pelo menos dez aqui. Porque aí a gente pode depois ir fazendo o ajuste fino. Então tira da pausa. Vamos tirar aqui. Acelera o tempo. E vamos ver isso aqui. Olha o monotrilho ali. Pausa. Vem pra cá. Primeira. Pessoa. Vamos andar de monotrilho. Fazer aqui a viagem inaugural. Nesse novo bairro. Por enquanto não vai ter gente ainda. Porque recém foi... Foi instaurada a linha. Mas eu acho que isso aqui deve resolver o problema. Porque aí eu tiro todo mundo que está vindo de ônibus de lá pra cá. Não todo mundo. Tem bastante gente parada aqui nessa parada. Mas eu tiro muitas dessas pessoas. Ainda continua cheia parada lá embaixo. Mas aí pra isso aí melhorar, vou ter que deixar passar algum tempo rodando. Eu vou deixar aqui mais uns 20 minutos, uma meia hora rodando offline. E aí a gente vai ter uma noção de como vai ficar isso aqui. Olha, já tem bastante gente aqui nas paradas. Beleza. Olha o centro financeiro. Bonito. E o mais legal de tudo é a gente fazer uma cidade com praticamente 100 mil habitantes e não ter trânsito. Isso é algo fantástico. Eu sei que eu boto os impostos no level máximo, mas pelo menos eu reverto isso sempre com o transporte gratuito. E olha que a gente gasta de transporte, hein? Gasta mais do que a gente arrecada. Mas tudo bem. Faz parte. Pelo menos vamos dar umas alegrias aqui pros nossos moradores. Vamos chegar então aqui, aeroporto. Olha o aviãozinho andando no fundo. Vamos parar aqui perto dos hotéis. E aí depois a gente vai ter que refazer essa parte toda. Finalizou aqui, virou e ele vai voltar. O legal é que sempre, vocês podem ver que aqui tá prédio novo, aqui tá prédio novo. Prédio novo não, prédio dando upgrade. E a gente vê seguido umas setinhas aqui em cima do pessoal que tá evoluindo. Então sempre que a gente bota ou transporte público ou alguma obra grande perto do comércio ou de residências, isso aí começa a evoluir. Então é bom porque vai passando de nível, as residências ou comércio vai subindo mais level. Mais level, mais pessoas, mais impostos também. Olha que legal esse... Eu gosto muito da DLC da Green Cities. Eu acho bem bacana. E uma coisa que eu quero fazer... Isso aqui era uma ponte. Olha o que que ele fez. Olha o que que ele fez. Claro, sabe por quê? Olha só. Isso aqui tá forçando pra baixo. Isso aqui não é pra baixo. Isso aqui era ponte. Então deixa na ponte aqui. Vamos de novo nós atualizar. Bota aqui no transporte. Bota aqui no trilho. Atualiza isso pra ponte. Atualiza isso pra ponte. Atualiza isso pra ponte. Pronto. Aí fica... Melhorzinho. Olha os ônibus indo lá. Tá. Oh, oh, oh. Olha só. Falei, 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 falei. Perdi. Ai, ai, ai. Comércio. Vem pra cá. Hein, Sean? Então, olha só o que é ter uma população saudável. Olha quanta gente caminhando. É, setinhas verdinhas aqui, subindo, upando. Isso é muito legal. E olha quanta gente caminhando. Caminhando. Meu Deus. Pera aí. Coloca esse tiozinho aqui, ó. Eu consigo selecionar a tira do movit. Eu quero um que esteja indo. Pode ser esse do meio aqui, ó. Vamos pegar ele. Bota aqui primeira pessoa. Vamos acompanhar ele andando aqui, ó. Ó, eu tenho que procurar lá na workshop depois. Uma estrada de quatro faixas. A quantidade de velho. Olha quanta gente andando aqui de bengalinha. Eu tenho que procurar uma estrada de monotrilho com ciclovia. Pra tirar esse pessoal que tá pedalando aqui nas calçadas. Mas olha só. Olha só. Tá indo. Aos pouquinho tá tudo se ajustando. Os 1.200 que nós tínhamos aqui. Já baixou pra 400. Ó, tá. Tá indo. Tá indo. E se a gente olhar essa nova linha aqui. Que é o financeiro novo. Vamos dar uma olhadinha nas paradas aqui, ó. Tudo bem. Aqui ainda tem cento e tantos parados. Aqui tem 70. 20 veículos. É muita gente. Tudo bem. Vai vir isso aqui, ó. Só aqui já bota 80. Aqui já bota 100. Então... Ó, aqui 150. Quando passar esses três ônibus aqui, vai esvaziar isso aqui. Deixa só esses ônibus chegar aqui. Vamos ver onde é que é essa parada aqui. Essa parada... É a parada perto do metrô, né. É a parada 13. Então, aqui que tem bastante gente. Não, pior é que não. O metrô é aqui. O que é que tem tanta gente aqui. 175 esperando. Vamos ver. Deixa rodar. Vamos ver. Vamos monitorar. E aqui já estamos nos 300 e muito, tá? Não vou dizer que tá bom. Não. Tá bom. Ainda mais em época de pandemia. Todo mundo junto aí. Acredito que todo mundo esteja sem máscara, né. Mas tudo bem. Vamos deixar rolar mais um pouquinho. Fazer incentivar esse pessoal a utilizar mais o monotrilha, né. Ó. Tem pouca gente nas paradas ainda. Aproveitei que temos um pouquinho de demanda aqui de indústria. Eu vou colocar aqui mais uns escritórios. Nessa parte do fundo aqui, né. Acho que vai ficar bem interessante. E tamo lá com 98.500, tá? A população tá crescendo. A população tá crescendo. E olha só, gente. Olha só. Vamos dar uma geral nas linhas aqui. Claro que isso aqui é meio bugado, tá? Não dá pra gente se basear muito nisso aqui. Mas se a gente olhar as nossas duas linhas de ônibus. Eu tenho aqui. Metrô Nova 2. Que é aquela roxa do lado de lá. Diz que tá carregando só 256 passageiros na última semana. Não tem como. A gente sabe pelo número de pessoas que estavam esperando na parada. Com certeza é muito mais que isso, tá? Mas se nós olharmos aqui. Aquela parada que tava cheia. Que era essa aqui. Ó. Tem 80 pessoas. Vai passar esse aqui. Vai baixar pra 60. Vai vir um outro logo e vai baixar. Tudo bem. Poderia colocar mais um. Ainda temos espaço nos ônibus aqui, ó. Quando esses ônibus com pouca gente chegarem lá. Isso aqui vai melhorar. Tem mais uma. Aqui embaixo tava mais ou menos direitinho, ó. Esses aqui com pouca gente vai lá pra cima. E a gente consegue resolver isso aqui. Então, a linha roxa a gente arrumou. A gente tem mais uma linha. Que era a linha verde financeiro novo. Que se nós olharmos aqui. Vamos olhar aqui as paradas. Ó. 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 Aqui tem 130. Tudo bem. Mas aquilo aqui eu falei. Tem ônibus aqui com poucas pessoas, tá? Podemos colocar mais um ou dois ônibus na linha? Podemos. Não sei se é necessário, tá? Talvez até seja. Então, vamos botar o seguinte. Adicionar um, adicionar dois. Pronto. Aqui a gente já resolve. E podemos fazer o mesmo. Naquela linha roxa. Metrô Nova 2. Vamos só conferir aqui, ó. Como é que tá lá em cima. Ó. 66. As outras até 30. Tá? Eu acho que não precisa. Mas vamos deixar mais um tempinho. E ver isso aqui. Tá bem aqui atrás das ferramentas. Pronto. Consegui fechar. E tá aí, ó. Solução simples. Não tão simples. Mas tudo bem. Requer investimento e custo. Monorail também não é algo tão barato. Mas cidade grande a gente tem que gastar dinheiro, né? E eu acho que deu aqui um charme pra essa área de cima. Apesar da gente ter feito ainda ela muito atrasada. Eu quero depois expandir isso aqui, ó. Até essa montanha aqui. Vai fazer parte junto do projeto do aeroporto. Pra gente finalmente poder se despedir em grande estilo de Haldério. E poder ter uma nova cidade planejada. Fazer esses pequenos detalhes já desde o início. Não demorar tanto assim pro final, ó. Tá crescendo, tá crescendo. Episódio que vem isso aqui vai tá tudo grande. E vamos chegar no nosso marco. Gente, por hoje era isso então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Dá like favorito sempre. E tchau, tchau. 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 Tchau.